o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje adivinha mais uma collab mas hoje é um pouco diferente porque hoje é collab do insta mas eu resolvi postar aqui com o yuto né parceiro de sempre porque tava sem vídeo e os dois têm canal também não temos explicação não só só postei mesmo e sei lá eu particularmente gostei muito desse desenho a gente pensou em fazer todos os personagens baseado naquela eu não sei se é uma farm art ou se é uma arte original do luffy com a uma gear for que tá o luffy para o luffy base e aqui fora atrás a gente quis fazer assim então por exemplo o naruto base na frente e o naruto é ricudo atrás como se fosse o base e a transformação aí a gente fez isso em todos que participou da collab né tipo assim era para ter mais pessoas tipo era para ter mais pessoas mas usou porque por algum motivo desconhecido ele sumiu a gente tava lá conversando no grupo da colab tinha acabado de gravar uns áudio e não sei o quê e eu vou sim falou e sumiu moço eu mandei mensagem para ele e ele acho que o mensagem nem chegou e aí ficou faltando o outro íntimo né porque a gente desenhar meio que os os quatro mais antigo que é o as lendas né que é o naruto goku o luffy o íntimo aí ele sumiu então ficamos sem o íntimo eu ia até fazer os dois personagens mas não ia dar tempo porque tava recebendo recebi também algumas encomendas ultimamente aí eu tô tava só sem tempo para fazer mas se a gente adiasse mais uma semana dava tempo mas eu preferi não adiar né para seguir já com o cronograma certinho porque a gente adiou essa colab demais tipo eu particularmente gostei bastante de desenhar esse desenho porque eu achei diferente né sempre bom montar a sua própria referência eu recomendo muito e uma coisa que eu acho que é como se fosse um live hack que eu uso tipo assim muito para montar referência é no pics art eu se você naquela que vai lá sei lá editando uma imagem e você naquela parte que é meio que colar imagem por cima da outra que é sei lá adicionar imagem ou então e em adesivos é você pesquisar naruto vamos dizer aparece muitos adesivos de naruto em hd aí você pode simplesmente ampliar né o tamanho para eles ficarem maiores e desenhar que nem a de exemplo o meu próprio desenho né eu fiz minha referência assim eu fui lá peguei a imagenzinha do do naruto lá de base que eu achei lá eu estava indo lá para adicionar uma imagem da hora e eu fui nossa vai ficou bonito vou desenhar foi assim que eu fiz minha imagem é bom que ele já vem cortado em png então você economiza muito mais tempo e acha imagem hd né que ajuda a pintar porque é bem melhor né você colorir uma imagem usando a referência com a boa qualidade para você não ter problemas na hora da pintura é só isso que eu tenho para falar mesmo o vídeo de hoje é um pouquinho diferente né geralmente eu só inicio o vídeo e deixa a speed esse eu resolvi dar uma umas dicasinha só conversar toda mesmo e o vídeo da semana que vem vai vai ser aquele um pouco diferente né que eu postei no insta acho que semana passada que é eu vou estar em cal com meus amigos e fazendo e desenhando vai ser meio que desenhando em cal sei lá aí eu achei o vídeo ficou muito divertido tô finalizando algumas partes do vídeo ainda é eu também fiz uma animaçãozinha muito assim foi rápida mas foi demorada é como é difícil entender mas é porque ela ficou rápida na hora de assistir mas foi muito demorada de fazer aí eu vou ter um pedacinho da animação quem tiver curioso tá lá no na descrição do vídeo eu vou deixar já o link dela para você entrar direto e se você não me segue no insta já aproveita e segue lá porque eu geralmente eu posto tudo antes já para quem me segue lá ver antes de todo mundo né porque vai bem mais fácil e é isso é se inscrever no canal se você não for inscrito deixa seu like para ajudar o canal ultimamente eu sei que eu tenho vacilado muito que eu não tenho postado vídeo mas eu tô tentando voltar aos poucos eu acho tô tentando também motivar o iuta que fica de migué falando que não vai postar mais vídeo mas eu não vou deixar ele parar também não e é isso compartilha com os amigos e mais uma coisa e eu sou narutinha te dou um pau no vale do fim mana sakura os olha pra mim e meu sensei era o ero senin ta ligado só que é mal ruim se você quiser cê pode vim ao kage buntin sério eu carrego a cura mimim e o mal do senin minha bag tá cheia de din eu sou a narutinha a rinatua pirando um loirinho quando eu for o kage eles não sabem meu nome eu modifica esse gás muito mag modifica o meu cães criei sozinho na bad o terceiro quase me deixou pra sua fães mas você nasce tão sete com o time sete não fez mais valor desde menos e nunca tive juízes não é causável e voce sabe só vandalizava o monumento do rock tag eu roubei o pergaminho ganhei o justiço chato pero que eu não to sozinho passa a banda na roupa eu não sou playboy eu sou favelado eu sou rápido demais porque eu sou filho dominar da tebaio eu to certo mano nunca to errado gosto mais é só com noite do que lá me detirar porque eu sou narutinha norima não sou super saiyajin nós é protagonista desse anin duvido se tentar ganhar de mim mas acho que o shimuta é do meu time sente o hype do narutinha o zuma faz fome da sombra não justiço certo quando eu te já fala que nós é mochado e o ano de morte nem cê tá de black essa haku é kawaii de verdade quando o ramaro tu ainda é moleque tu aprende comigo pega o rio e torra iniciais e gasta lá no itirado outro moletom laranjinha sagaz deixo o cagá te impressionar amassa a placa desse kiba mano e desce a camada o negia não tem saída sabe que ele ta jurado vai passar na prova desamente o nisse em paz é nada sem dor de guenny pra rouca que eu danço até agora nada esse tipo fica se achando porque tem selo e tem sharingan mas se eu quiser ou sasco eu te amasso mano porque eu tenho raza em ganho chega de boca dizendo mané cê na maldade nós invoca o gamabundo e se o trevo tem galera já sabe que perde a disputa cacuzu cê nega em ganho eu tomo seu dinheiro com meu rosa em shuriken você vai ficar sem o próximo vai ser o pen sempre falei pra esses cara que é jeito ninja velho que nós tem hoje eu tenho respeito yeah ninguém me olha assim eu sinto que tô da aldeia agora já confia em mim se eu quiser eu dou um pau no sasco e não vale do fim sabe por que? eu sou narutin te dou um pau no vale do fim manda sakuras olha pra mim meu sensei é o ero senin ta ligado o zogemo ruim rockage buntin sério eu carrego a kuramimi irmão do zenin minha bag ta cheia de din eu sou narutin a rina ta pirando loirin 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 o Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.